Oxi, não pode ter gente estressada na APT, virou crime. O jogo literalmente você se estresse por dar bom dia pros outros. O que você pegou aqui de doença? Cólera. Nem pra ser a cólera do dragão, né velho? É aí Frit, acho que seu estresse tá muito alto, vou te mandar pro sanatório aqui também. Na verdade pra taverna ou pra igreja, escolhe aí qual que você quer aí, vou te mandar pra lá. Pode ser estressado sim. Calma. Aqui nas peculiaridades agora? Acho que vou ter que tratar essa cólera aí, mas não é a prioridade. Não tinha outras pessoas que queriam tratar estresse aqui, não tinha. Você não. Cólera tá de boa. Tá de boa também. 95 a Succubus. 95 você. Desapegado a vida. Eifrit, calma, pelo amor de deus, Eifrit. Calma velho, calma. Glutão. Esse suave é o que tira a vida, né? Acho que é bom tirar velho. Tirar a vida não. Algumas peculiaridades são únicas, por isso apenas um herói na equipe pode tê-la por vez. Peculiaridades únicas exibem o símbolo especial à esquerda do nome de cada uma. Caso não queiram que um herói tenha uma peculiaridade única para se envolvê-lo no sanitório. Mas a mais peculiaridades pode ser útil se você quiser desenvolver uma peculiaridade em um herói mais apropriado. De qual que você tá falando, bicho? Não faço ideia. Bom, estresse da equipe level 3 está totalmente plenos. Pra mandar vocês pra gente matar o segundo objetivo lá. Ganhar um dinheiro agora. Então acho que eu vou tirar o estresse desse carinha aqui, velho. Ah, taverna. Eu só preciso fazer isso aqui. Não, pera aí. Antes da gente fazer isso lá. Vem aqui que eu preciso liberar uma skill melhor pra você, velho. Não. Fiz errado. Calma, 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 calma. Muita coisa. Esse pisotear. Sem skill pra ir pra trás não compensa ter ele. E eu preciso comprar outra pra você... Que dê dano. Porque esse não tem. Ah, já tem todas. Por que não tá deixando equipar então? Pisotear. Ah, agora deixou. Antipatia. Dá dano... Só que eu fico marcado e fico revide, né? Esse é bom. Porou no joguinho? Acho que não, velho. Se não quer gastar dinheiro em estresse, faz run com barda. Sim... Sim... Estou ciente. Só que eu estou também colocando todo mundo level 1. Estou testando as classes de mod. Não tem espaço para bufão em toda PT que eu faço. E é por isso que as pessoas estão estressadas. Só que não dá para mandar o bufão em toda run. Estou ciente disso. Eu poderia ficar upando 4 carinhas até o final do jogo? Poderia também. Com o bufão tirando estresse toda vez? Poderia. Mas... Para a gente ter variedade da PT... A gente vai passar por situações que todo mundo vai voltar estressado. Acontece. É a PT que a gente montou, velho. Dá para ser maravilha todos os problemas que a gente fizer. Normal. Normal. Estou ciente de guia das classes que a gente tira estresse. O cara até esqueci o que eu estava fazendo. Deixa eu tirar a sua colher aqui, amiguinho. Estressado não. Estou de boa, velho. Eu estou tiltado, cara! E você, Maggie? Maggie, você está estressada? O que você tem a me dizer aqui, Maggie? Está estressada? Qualquer coisa, conversa aí, mano. Ficou fome? Não. A licença está com raiva. Fome... Fome não faz parte da ficha. Fome não faz parte da ficha. Você fica feliz com o fogo por acaso? Obvio. Porque eu magreço brincadeira, não magreço nada. Esse cara aqui não deve ser religioso porque ele é ocultista né, manda ele para a taverna. Você tem alguma coisa para os jogos aí? Paziguado, labirintos, isofobia... Demoção de vencer, já tratado... É, vai para o bar, amiguinha, vai para o bar. A minha Sucubus, ela está em estado de veras estressada, a Sucubus tem um bordel né. Eu gostei da classe dela, ela é bem forte, só que ela pegou uma missão difícil. Essa galera aqui está mais tensa que eu vou tratar, eu queria dinheiro justamente para isso. E aí você pode ir no salão de jogos, você não tem nada de jogos não né. É isso. Vai lá salão de jogos no maconheiro, todo mundo tratando coisas, tem algum espaço aqui de peculiaridade, tem que tirar coisa negativa. Fera monstros. Eu acho que vou tirar esse negócio do Matheus, do Ufobia aqui. A gente só tem mau jogador, vou tirar do Matheus. Pronto. Talvez. Deixa eu ver quais são as opções aqui. Caldeirão do demônio, ocultista. Chance de habilidade de atordoamento, chance de habilidade de penalidade, mais grande crítico, menos 10% de virtude. Deixa eu ver o negócio do banco que você falou né. Cadê? Banco. Eu acho que banco gasta cristal. Um monte de coisa que gasta cristal. 15 mil e eu preciso de 50 molduras para fazer esse banco aqui. Posso guardar ouro lá para fazer rendimento. Ok. É, precisa juntar bastante também. Acho que a gente podia matar essa bruxa aqui. Deixa eu ver os outros. Dragon Slayer, que eu ainda não peguei ele. Inclusive eu não vi se ele veio aqui na taverna. Deixa eu ver. Outro Dark Wraith. Olha quem chegou. Primeiro tem o Templário aqui né. Classe Templário. Que é bacana. Vai estar level 0. Mas chegou aqui. Quem? 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 Artórias. Grandesíssimo Artórias. Está presente aqui velho. Cavaleiro do abismo. O Artórias também tem umas coisas aqui para ficar bom quando ele está na escuridão. Se eu não me engano. Alterar para modo Wolf? O que? Ele vai chamar o Sif? Que porra é essa? Bom, vou chamar ele aqui. Fica guardado aí. Tá, mas eu vou mandar a nossa APT de ouro né velho. Você não vai tomar dentro do que está se tratando e a Meg. Você não vai ser a APT de ouro. Então esquece aquilo lá por enquanto. Templário eu não vou pegar não. Mas esperar vir um level... Pegar level 0 é atraso agora. Curta. Então, o Artórias ele tem a mesma coisa da Sugubus que me confunde velho. Porque... Ele tem todas as skills habilitadas. Só que chega lá na hora ele não pode usar todas. A Sugubus era a mesma coisa. Tinha tudo habilitado. Mas chega lá não pode usar todas. É porque eu acho que ele coloca tantas habilidades de transformação aqui quanto é normal né. Acho que é isso. Ah, acho que o Artórias não é frango não. É que é isso. Média, média, curta, média, média... Menos 100% de comida consumida. Deixa eu tirar esse povo aqui para eu ver a APT né. Ai ai ai... Soldado... Atiradora, que eu tenho atiradora igual mas eu tenho a habilidade de cura dela. Amuleto de sangramento. Cristal de vida. Ó, esse aqui é bom hein. Só que esse aqui é veterano nível 3. Aí é complicado. Mesmo sendo curta né. Será que eu consigo fazer isso aqui com... Um level 3... Um quase level 3? Pô, eu tô no hype do jogo velho. Que ainda tem umas classes de mod que nem apareceu aqui que eu tô louco pra testar velho. Mas a gente vai levando essa run até onde der. A do veterano? Será que a gente aguenta? Ou a do veterano não? Então Forte, mas eu fiz a coletânea lá velho. Já se fazia ali, se inscreve em tudo e já era. Eu mandei lá no Discord. Então curta a gente só tem a da... A da fazenda, do pátio e a enseada. O live vai ter o hype da PT? Cara, se vocês não se importarem eu não me importo de ficar jogando Darkest Dungeon não. Eu tô... Realmente me divertindo. Ainda tem tempo pra acabar minhas campanhas de Warhammer lá. A minha campanha, só tem uma. Ah, tá. A média dos labirintos? É, pode ser. Melhor conhecimento sobre a onda de criaturas que estão vindo. As questões futuras poderão visar os seus fundos de poder. Sim então, o pesadelo eu vou lançar daqui a pouco. Eu não tô com fome ainda, né? Mas lá pelas sete eu acho que vou lançar. Tá? Então se quiser se preparar pra jantar aí às sete horas todo mundo. Não, não tem multiplayer nisso aqui não. Quem arruma nada nesta belezinha aqui, velho. Ó, eu quero testar o Artorias, de fato. Artorias ele é posição... Tem... Tem uma skill de posição 4, velho. Dá pra deixar ele em posição 2 ou 1. Vai, Artorias. Espero que a galera não fique puta com o Artorias que é aí na PT, né velho. Aí junto com o Artorias eu poderia mandar a Gamernum Telev1 de Doutor da Praga. Certo. Ok, não tem problema com isso. Artorias é 2? É 2 ou 1, né? Tudo aqui é 2 ou 1. Só tem uma skill aqui que pega 3 ou 4. É, expõe na 2, não tem problema não. E agora a gente manda aqui o Zoom pra lá fazer traquinagens de tirar estresse de todo mundo. Pra galera voltar bem. E pra fechar eu poderia colocar o Sol... Não, Solaria é posição 3. Poderia colocar o Golem, que é posição 1. E não tá com estresse alto, tá 0. Poderia colocar o Ifrit, que também tá pra colocar posição 1. Senão vai dar pra usar granada, na verdade. Eu poderia colocar o Ifrit na 2 e o Artorias na 1. Daí a gente levaria os 2 pra upar. É, mas já não tá com a skill boa mesmo. A gente pegou a skill boa do Zoom. Ó, reduzir mais um estresse aqui. Essa daqui... Se tem aquela final é cortar fora, mas a gente tá usando ele só pro suporte. Tem aqueles iratos que é o oposto. Usa os monstros pra lutar contra as mocinhas. O que que é isso? Tem essa colher de sagramento, mas como ele fica na backline ele não usa aqui nunca, velho. Tem essa aqui que dá sagramento em 2. Aí do agramenon. Medicina de batalha, cura o persegramento. Nossa, só muda aqui e cura 1 a mais. Gás cegante, atordoamento. Atordoa a backline dos caras. É bom. Ah, então. Dá pra substituir pra explosão pestilenta. Porque a parte da frente... Porque só pega em 1 essa aqui. A parte da frente quem mata são o resto da PT, né? Explosão desorientadora. Explosão. Incisão. Acho que é só isso mesmo, velho. Usos por batalha 3. Ok. Tem limite. Agora pra colocar o zoom com a skill lá de cortar que vai ser foda, velho. Pior skill porque, velho. Às vezes puxa o cara pra frente e dá facada. Top demais. Mas tá bom, deixa a pestilenta. Deixa eu ver esse iratos aí. Porque se for do mesmo estilo eu tenho interesse. Deixa eu dar uma olhada aqui na lixinha. Iratos. Lord of the dead. Será que já tem um cara aqui com o olho vermelho me encarando, velho? É bonitinho, velho. Vou colocar na lista também. Mas em caso de emergência aí, Felipe. Tô falando que, nossa, é o melhor skill do mundo e ele vai usar isso aí sempre. Em caso de emergência, facola. Entendeu? Tem que estar preparado pra tudo, velho. Prova de tudo. Tá, eu preciso de um posição 1 ainda, velho. Eu só vou conseguir usar esse skill aqui se ele estiver em posição 3. Se eu colocar o H melhor em posição 4... Ah, dá pra gente colocar. Beleza, fica aqui então. Aí em primeiro a gente coloca... Acho que eu vou meter o golem, velho. O golem é show. É, não tô com a dispensa que eu vou zerar de primate aqui também não, velho. Tô fazendo o possível aqui, me divertindo, que é o mais importante, obviamente. Tá lá, golem, artórias... Nosso zoom bobo da corte... E HB não. Tá bom. Vou mandar esse time aqui, vambora. O golem não precisa comer, né, se eu me lembro bem. É. O que é isso aqui? Fragmento do Pai Abissal. Ganha 10% de dano por 10 de 3 acima de 100. Também ganha um bônus de escuridão total. Ok. Ok, ok. É média, eu vou levar dobro do dobro. Dobro do dobro do dobro do dobro. Até peguei uma mais, dá pra vender um. Beleza. Estou levando duas passas. Eu já tô indo full item, praticamente. Por que você tá triste, bicho? Não fico triste não, velho. Eu tô fazendo o meu melhor, eu juro, velho. Hummm... Ué, já tô indo full item, praticamente, aí pra... Mas vem cá, água benta, eu não uso essa merda. Eu quase nunca uso água benta. Falei, ah, vamos fazer isso. Dezesseis tochas, dezesseis comida, que é o dobro. Embora eu nem vou gastar tudo isso, porque o cara aqui quase não come. Duas chaves. Duas passas, ok? Duas mandagens. Duas algamentas. Estou levando duas passas, é bom frisar. Duas passas, porque se aparecer cinquenta e sete plantas, eles estão prontos. Duas passas. Vou levar até três passas, que eu tô ousado hoje, velho. Três passas que eu tô ousado. Aí, acabei de contar que ia atacar você. Acabei de contar que ia atacar você, mas antes de você mandar, já falei que ia com a Patrizia. Vamos levar mais, então. Quatro passas, hein? Não vai aparecer nenhuma planta, eu tenho certeza que não vai. Tenho certeza. É isso, vamos lá. O dinheiro aí já está totalmente gasto. Vamos dar um zap aqui, dois espinhos. Vamos lá. Tem que fazer o que aqui? 90% das salas, né? A gente pode fazer Esse caminho aqui, esse caminho aqui Esse caminho aqui Esse aqui, esse aqui, esse aqui Desarmar 60, 70, 90 Como é que o gole fica estressado? É, eu vou comer lasanha que soube do almoço Lasanha é top A fortuna, esperando por ser gastada Oh, chute Mecanical hazards, possesed by evil intent Caraca, aí foi um reconhecimento muito bom Nossa, essa eu tinha visto Essa eu tinha visto Aí eu só dormi Eu fico olhando o background do Magulho Puxa, mano Da hora, vida Oba Porrada Tô aqui pra isso Olha lá, viu, ó Você viu o que eu tô falando? Os caras aqui Eles estão surpresos Só que a formação deles é a mesma Não muda Quando a gente já tá surpreso Todo mundo muda O deles não Aí a backline fica segura E os caras aqui que estão de boa estão querendo É isso que eu fico puto, mano Uma confluência brilhante de habilidade e de propósito Vamos lá, Artorias, o que você faz aí, meu querido? Ativa revide, marca o alvo Mais sete esquivas Smash Três de dano que eu vou ter esquecido Eles são humanos e feras Acho que o empurradão é bom, né, velho? Proteger o flanco Vamos lá Esse cara aqui da estrela Be gone, spawn of darkness Ok, esse cara também da estrela Vamos já remover aqui né Estressezinho Vamos jogar outra granada no fundo Agora ele resistiu Tome Destrói eles todos Desenvolta essa vantagem Dê-los nenhum quarto O golem é muito bom velho Explosão para estilenta Manda Manda Tome biribinha Resistiu fez a puta Incinerate de novo Incinerate a minha que da mais dano velho Então Tome ele Doze de estresse Do nada o HM nox passa ao turno Enquanto o HM nox passa Uma esperança mistura A esperança O combate está acertado Uma estrela que nasceu Deve ser Retrato Chusco esse inventário aqui Aumentar o tamanho dessa bosta Isso aqui pode deixar que tem um monte já Deve ser Um bom trabalho Para uma tarefa bem funcionada Para uma tarefa bem preparada E um bom trabalho Um bom trabalho O saco está vazio, foi isso que ele disse. Tá, se tem as vezes a peste, então vamos jogar aqui uma Tor do Ar, biribinha. O golem tem essa mega espada, ele não bateu com a lâmina, ele bateu com o cabo. O cara tem que ser um pouco forte, se tem uma espada você bate com o cabo, você não bate com a lâmina. Será que é forte essa porra? Nossa, os dois resistiu ao sangramento. Nossa senhora, 20 de dano. Exterminate! 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 Vídeo? Mas uma vídeo, não é o menos. E do nada o cara lançou a braba Faz acabamento na próxima sala E do nada Podemos 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 Encontrar o parque é apenas o primeiro teste Agora deve ser levado Boa tarde família Vamos começar dando velocidade né Que é melhor Eeeh O cara seguinte vai pegar um O cara seguinte vai pegar um Estou usando esse aqui que fiquei mais chato Mas ele resistiu Maldito Tanca esse aqui então Ai Caralho Tira todo mundo do estresse Toma de volta Tch Marcou o porquinho Eeeh João beleza Maldito ElSON Não vou pegar um Isso dá Espírito Isso dá Não vou deixar Tch Que ele está muito na frente. Toma o cabo da espada ai. Vamos ver como é que é essa parada aqui velho. Assim, eu vou ser consumido. A morte de baixo, eu não me perdoe. Eu me perdoe. O que foi isso velho? O Arturas gritando? O que é isso? 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 É pular e bater sem parar. Inclusive, eu acabei de ver que eu não trouxe esse negócio para eles aqui. Genius. Mas segue o jogo. Pô cara, isso aqui é importante hein. Acho que eu vou me levar desse retrato para pegar velho. Aqui eu vou acampar, para aguentar o resto da DG. Vamos lá. As habilidades de acampamento do Agamenon. O que é isso? Pepitoc. Reduzir o dono de estresse. Sanguessugas. Remove peste. Doença. Olô. É bom demais. O que? Ai, eu só falei velho. Agora já foi. Pssss. Reduzir o estresse em 15. Seria bom. Todos os companheiros induzem o estresse em 20. Um companheiro aumenta o estresse em 20. Aí é complicado né. Zombaria. Basicamente a gente fica louco fazendo bullying com alguém. Aí todo mundo perde o estresse porque estamos fazendo bullying. E o outro que está sofrendo bullying aumenta o estresse. Compreensível. Não, eu não coloquei o mod da fogueira do Dark Souls. Mas talvez eu coloque. Eu não tinha feito jogo de acampamento, eu não sabia como era. Agora que eu sei, talvez eu coloque. Curar 15%. Remossagramento e peste. Reduzir o estresse em 40. Memórias de dias melhores. Ah, ele beijando o Civ aqui velho. Talvez o Civ aqui né. Não. Reduzir danos de estresse. Abraçar o abismo. Aumenta o estresse em 30. Previne emboscada doutorna. Reparar. Aumenta a habilidade de cura em 4 combates. 10% de proteção. Reduz o estresse em 20. Melde mais 7% de crítico. Vamos fazer o seguinte então. Pega esse. Zombaria. Não sei de quem aumentar, mas vamos lá. Artorias aumentou o estresse dele. Agora a gente usa esse aqui de reduzir o estresse em 40. Vai para 0. E... Esse aqui. Que vai aumentar de novo o negócio na verdade. Já estou usando o estresse antes. Ahn... Mas posso usar esse aqui também agora né. Vamos fazer o estresse. Eu desi o estresse em 20. O estresse já está 0. Cura 15%. Aos em você. Não dá? Estamos usando Barbie. Pronto. É isso aí, mano Faz o bullying ali, mas depois Vest, já vamos tirar Todo esse trabalho pra tirar estragas, o cara vai com mais skill e tira estragas de todo mundo É foda, né, bicho Eu me amei, ó Só dar uma porradão aqui Fazer o Artorias pro Lalu aqui na frente Como é que um golem pegou peste? Não faço ideia Toma ele Destruído Vê esse momentum Puxa até o final do trabalho Descubriando gold, trinquedos e bóbulos Não era pra curar coisa aí não, era pra peste mesmo Ele tinha pegado peste ali Eu até falei, tipo, eu não entendi como é que um golem pega peste Essa aí não detectou não, hein Eu tô olhando pro chão agora A luz, a prometida de segurança A luz, a prometida de segurança Usa a granada pra lá no fundo Usa a granada pra lá no fundo Usa a granada pra lá no fundo A sorte que ele morre pro veneno depois A sorte que ele morre pro veneno depois Tordão aumenta ali, biribinha Tome, ele O golem é muito bom O cara é muito bom Não tem espaço para ouro Eu ia usar a tocha aqui, a chave é aqui, eu ia abrir o slot Vou usar a água benta, já que está acabando mesmo Usa aqui Aí eu pego o ouro Esse treino aqui veio ao retrato, vai ter que ficar para depois, isso aqui vale menos Isso aqui, a gente acha vários depois Não tem efeito Caixa forte de descancada, é porque está descancada, eu não li o título Ai ai ai, só dá para abrir esse aqui, tem que passar outra coisa Se tiver que passar água benta eu vou chorar Não é água benta não Eu não sei João, porque normalmente tudo que você tenta tocar aqui e quer te matar é complicado Eu pergunto porque tem galera que jogou mais tempo que eu ai né Vamos abrir hein Vamos abrir hein Oh mapa Tá, não dá para ter mais para que eu já tenho 4 Eu fiquei nessa aqui e não veio nada de planta nem nada O caminho está aberto, o caminho está claro Nós requerimos apenas a força para seguir Acredita Seja boa Seja boa A Labyrinth ainda não pode provar de nadivável Descursos Putz, é só porque eu achei que ia dar tudo bom, aí os um vem aqui e pega uma coisa ruim, velho. Alguém acerteiro, Gautrek, Artórias aumenta o dano enquanto é marcado. Joguei. Foi bem boa mesmo, velho. O DOOM ETERNAL é uma promoção na Steam. Toda minha vida, eu poderia sentir uma agressão insistente no meio da minha mente. Foi uma agressão, uma alegria para uma descobrição que não poderia não ser agressado nem agressado. Que que é isso aqui? É aquele... é, já tem esse aqui. Pô, vai me mandar as outras classes aí, meu. Todo mundo já fez tratamento lá, já? Ok. Na verdade não adiantou muito, né? Acho que eu não mandei você para lugar nenhum, na verdade. Mandei outros para tirar estresse. É, preciso deixar descansando aí. Pode descansar à vontade, meu querido. Deixa eu ver o que que tem aqui, só para ver o que a gente vai fazer. Chefe, Vela da Vida. Antiquária, muito raro. Aumenta a habilidade de cura, 15% de PV máximo. Muito bom. Príncipe Suína aqui. Este aqui... Pandeiro Sombrio, caralho. Pandeiro Sombrio. Imagina a roda de samba do inferno agora. 12% de resistência a golpe fatal. Menos 25% de dano de estresse e tocha abaixo de 26. 10% de chance de virtudes e tocha abaixo de 26. Ok. História de Ninar para atiradora. Corte Escarlate. Mais precisão contra o marcado, mais crit contra o marcado. Mais chance de habilidade de penalidade e movimento. E mais 25% de proteção. É isso? Cara, este aqui é muito bom, velho. Pois é, né, João? Não sabia, mas já que você está falando agora, estou triste também por isso. Livro da Intuição. Menos 20% de chance do grupo surpreso. Interessante. Este aqui é curta. Mais 4 de esquiva, 20% de resistência a tornoamento e menos 1 de velocidade. Uhum. Recupere Relíquias da Luz. Terá nível 3. Hum. Mano, estou entre... O do labirinto do boss aqui. Achei essa vela interessante, porque a gente quase não tem magia de cura, não tem? Cadê ela? Você é minha atiradora. Cadê minha antiquária? Peguei. É, só que ela cura de 1 a 2, né? Ela tem outro esquilo de cura? Não, é. Então ela vai aumentar os 50% e vai curar 4. No máximo. Mas ela ganha vida também, né? 15%. Então, eu queria muito essa aqui, velho. Rapaz, se nossa atiradora pegasse isso... Eu acho que... Faz um estrago, hein? É muito bônus, velho. Eu vou na colmeia, hein? Bota fé na colmeia. Eu vou na colmeia. Muitos dirão que não. Zang, você vai morrer. Tem um boss aí. Mas, meu amigo... Não, não, mano. Confia, velho. Vocês têm que confiar mais, velho. Vocês não estão confiando. Então deixa eu tirar aqui a doença. O Zung pegou doença. Nem vi qual. Cadê? Olho rosa. O que é olho rosa? Zung, o terror no mundo já está liberado. Oh, Ifrit. O terror no mundo já está liberado. Então, meu amigo. Já foi. Só estamos adiando o inevitável. Será que você consegue se tratar da taverna? Eu vou dar isso aqui, velho. Vou tentar um de cada vez. É que eu não gasto muito dinheiro. Acabei de virar o que me fez perder mais fé no mundo. Fala aí, velho. Eu passei o olho vermelho para pegar um sharing é foda. Então, né, velho. Só peguei o olho rosa. Ah, é, né? Carro rosa, pode pá. Abyss Walker que eu já tinha. Mercenário. Médicos da Peste. Irmãs. Eu joguei uma run com essa aqui que eu estava testando hoje de tarde. Eu achei interessante. O bagulho dela poder ficar alternando os modos dela de guerreiro para... Essa outra aqui que eu não lembro qual que é o modo. Mas foda que ela está level zero. E veio a core tudo só aqui. Foda que também está level zero. Eu queria pelo menos pegar level 1, velho. Se fosse level 1, ia ser show. Se a gente pegar esse daqui, precisa de mais 3 de instrutor nível 2, armeiro nível 2, fabricante armador nível 2. Você mandou o que você viu. Lá vem. Ah, isso aí é normal, Matheus. Isso aí tem direto na internet. Você encontra as pessoas comparando isso aí. Não tem mais discussão saudável na internet não, velho. Só extremos. Então, só passar longe, velho. Ignora. Melhor que você faz. Se eu gastar esse aqui, sobra ainda, né? Temos o custo aqui. Vamos melhorar a arma, que se melhorar a arma não precisa... E os flames, molde o metal. Nós estamos montando um exército. É, eu estou montando um exército. Nossa, agora é 1000 pra... Melhorar o negócio. Exato, velho. Se você tancar... Se você matar, não precisa tancar. A regra é clara. Pô, eu acho que lá eu vou mandar o time dos sonhos aqui, né, velho. Já que vocês estão falando que lá é difícil, que tem boss o caramba. Eu posso mandar o Matheus, a Meg... O João... E pra tirar estresse, quem que eu mando? O Matheus tá com a skin de o... Pera aí. Isso aqui, ó. Não dá? Não dá? Como que não dá, velho? Lógico que dá. Com morde toda é possível, velho. Esqueceu disso? A atiradora seria bom mandar ela, já que o negócio é pra ela, né? Queria muito mandar a succubus também, que eu quase não consegui usar ela. Pra gente também fazer ela subir de level. É... É... Não sei... Não sei... Cara que acerta todos os cantos do inimigo. Aí... Um pouquinho complicado, né? Tô olhando no cemitério porque não morreu ninguém. Ah, o Reverso morreu. Poxa, por que a foto do Reverso mudou? Poxa, o Reverso do nada virou uma... Ah, ela é skin flagelante. Olha só... Essa que eu tô procurando aqui, velho. Essa que eu tô esperando aparecer de novo, velho. Às vezes a skill dela parece muito louca, velho. Assim, tem um monte de coisa que não tá preenchida, mas... Enfim. É... Amiguinhos. Legal que substituiu completamente o flagelante, né? Sumiu o flagelante. Ok. Vou melhorar a arma do João. Já tá muito tempo descansando, já. E a espada do Mateus. Só. Agora eu preciso de... Eu também não achei muito bonito não do flagelante, velho. Parece uma múmia, velho. Ah, ela tem a skill de tirar stress, né? De ficar beijando os caras. Ah, na verdade é a prostituta que tem isso. Cadê ela? Esse daqui. O stress dela já tava meio alto. Que é o do beijo lá. Só que esse do beijo é... É meio bosta. Eu vi, o Mateus falou. Mas, meu, eu realmente não me importo nem um pouco, pro que a Anitta está falando na internet, cara. É o que eu falei. Passe longe de discussões, cara. Pelo amor, velho. Esquece isso, velho. Num país que a Anitta é influenciadora política, amigo. Você não tem nem que dar atenção pro que ela tá falando, velho. Não sei se só pode melhorar pra level 1, né? Já tá melhorando, na verdade. Bom, vamos lá comer, então, velho. Vamos andar aqui. Joãozinho Gameplays. Vai nessa. Na posição 2. Se puxar ele pra 1, ele dá bala também. Meg. Posição 4. Ahn... Ah, o cara já tá querendo morrer, então deixa quieto. Ah, já não vai. Tá com medo de morrer ou não vai. Quero campeões aqui, velho. Se não for campeão, não entra mais na minha equipe. De contábil. Eu ouro pro cara e o cara tá com medo ainda. Mateus, linha de frente. Solaire podia ser posição 3 dessa missão. Vamos mandar o Solaire. Solaire é brabo. Não tira estresse, mas é brabo. Tem que aprender a sofrer exato, velho. Não adianta ficar falando, ah, Zang não vai nisso, Zang não vai nisso, Zang não vai nisso. Tem que ir, velho. Tem que ir quebrar a cara. O bagulho tá aqui dentro do meio do jogo, velho. Tem que ir quebrar a cara e aprender, velho. Senão não progride. Não aprende nada. Não tem aprendizado. Ok, eu vou mandar de posição 2. Na verdade, Solaire, ao invés de vir em você, eu estou pensando em trazer uma atiradora que dá dano maior marcado, né? E ela também tem coisa pra marcar, certo? Não. Mas aí eu uso o ifrit pra marcar na posição 2. É isso. Não, não é pra ajudar, velho. Eu até, tipo, eu poderia falar pra vocês assim, ó, não fala nada e deixa eu jogar. Eu até deixei você falar algumas coisas. Mas se falar tudo que eu tenho que fazer, aí também não tem jogo, tá ligado? Eu posso sentar aqui e falar, gente, ó, joga aí que o jogo pega aí os comandos de vocês. Eu não jogo. Tem que aprender. Ah, e deixa eu falar pra alguém colocar água pros cachorros, porque eu não vou agora não. Pronto. Ai, ai, ai. O robô também é muito bom na posição 2, né, velho? Mas vamos mandar esse aqui, faz tempo que essa galera não vai pra missão, vai esse aqui mesmo. Let's go! O que é isso aqui? Tocha com piche. Camada dupla de tecido encharcada em compostos sulfurosos. Compreensível? Água benta, veneno... Pra que que eu vou levar sangue, velho? Não sei pra que eu vou levar esse, mas tá bom, a gente leva. É isso. É isso. É isso. Compreensível. Compreensível. Essas pedras de pedras e jardins espalhantes foram o site de long forgotten revelação. E um desespero bem lembrado. Compreensível. 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 Como é que a gente anda aqui, tira? pilha de osso bizarro e estranho, empoeirado, cobre o chão ah, pilha de osso, gente água benta, erva deixa quieto o que a gente manda nessa belezinha aqui não, não tirei não, Matosso eu não tocaria, caveira saindo sangue da boca, eu não tocaria nossa, que coisa linda essa aqui tu, uau, m**** opa, já temos um cara que da estresse aqui, de cara dá um porradão nele tem que matar ele rápido é, esse aqui, boa desculpa com impunidade dá dano, então só culpe todo mundo do chat que não acreditou aí, Matosso porque você viu que ninguém tava querendo que eu viesse aqui, né é foda ahn, fogo supressor dá pouquíssimo dano bom, mata esses bichos aqui então nossa é aí é foda lá vem o estresse ai velho que não mata é foda mais um que se fodeu tá, esse aí deu de boa peste como a fenda caia uma fenda esperança brilha brilha dá um lugar de x foda é os cara errando velho lugar não é x presta a desvantagem dê-los não tem um quarto desequipado continue a desequipada destrói-los ou sucesso é, vamo ver essa peste aí, né velho ou é só um trigo de dano, tanto de boa vambora minhas veias estão em chamas o chão está encharcado com o sangue quase coagulado que parece alimentar essas flores sangue encharcado, flores de sangue com o sangue vamo ver eu tinha que interagir com aquele negócio ali atrás? parecia interativo estranha espécie vamo ver si mais o vod Southern tem que interagir com o negócio, imagina que a gente destruiu sozinho, velho Não fala nada disso aqui, show! Dá sangue? Eu vou gastar sangue? Eu tenho que alimentar o Mateus! MC Link, beleza? Tem que alimentar o Mateus! Tá bom, vamos tentar ver o que que dá aí. Não ganhei nada. Muito bom, hein? Tem que vir pra cá e voltar agora. Ah, não é esse aqui o Ninho? Casos latejantes. Ative três colmeias do enxame. Mano, mas a tocha aqui tá... Luz sangrenta. Adianta uma coisa a tocha? Colmeia do enxame. A colmeia de torcida abominável é a criação de pés amaldiçoadas. Tem que ser a tocha com o piche, né? Era isso? Acho que era. O povo caminha dois passos e eu estressei. Não pode ver. Isso aqui eu vou ignorar porque eu não tava passando muita confiança. Aquilo ali não é casulo não, velho. É outra coisa. Não é o casulo da missão, velho! Meu Deus, eu desisto falar. Eu desisto, eu desisto. Eu desisto, eu desisto. Tem que voltar pra frente aqui. Tome mais uma. Mais uma vampira aí. Destruído. Estes movimentos. Pode seguir o que eu tô sem nada, né? Puxa até o fim das tarefas. Vamos lá voltar então. Senão tudo vai ter um filho daqui a pouco. Pega ela aqui. Pega a dor de pobreza, meu doce. Bacana, aí ó. Eu sabia que não ia compensar voltar. Mas eu estou voltando porque o pessoal não tem um filho, né velho. Vamos lá pegar mais vampirismo. Que é isso que a gente veio buscar afinal de contas. Não tirar estresse. Não tirar estresse. Certo. Que tal. Que tal. Seja com as habilidades. Que tal. Que tal. Não, que tal. Que dor, né velho Mais um que ta com vampirismo Vambora, isso tudo pra tirar 30 de stress Claramente não compensava Claramente não compensava Isso, Voivod Isso, Voivod Voivod Que lugar grande da poa velho Então, seciona o Mateus Interage aqui Tocha Beleza Agora, Volta Passar a gente tá Vitória só pra não ter outro combate Um dos heróis infectados está com sede de que só pode ser saciado pelo sangue To só alimentando o cara que queria To só alimentando o cara que queria Pior que nesse jogo aqui ser vampiro deve compensar mais do que stress Deve matar até menos Show Show Boa Um dos heróis Que não é? Solucido E ela o velho Na frente vocês por favor Obliterado Chaves, eu vou ignorar esse negócio feio de novo. Se alguém reclamar de sangue aí não tem não, já tá avisando. Nossa, três caminhos velho. Bom, direita, sucessamente aqui é direita, tenho certeza que é aqui. É, talvez não era aqui. Vamos ajudar a limpar essa linha de frente aqui primeiro, que tem três caras que dão estresse, tá vendo. Manda o guarda. Manda o guarda. Esse aqui dá menos dano, né. 4x8. 3x6. Vai tirar esse aqui porque ele vai... Vai ajudar no outro mesmo, de qualquer forma. Boa, o corte está batendo. Vai lá. Fica. Vim. Vai lá. Fica. 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 Um ladrão. Outro sangue. Deixa essa Jade ai. Se bem que essa aqui vai menos. Será que eu encontro mais Jade? Se alguém reclamar de sangue eu ainda tenho. Vamos seguir o caminho aqui. Não acha comendo nem fudendo. Essa aqui era a planta do sangue. Não vou gastar sangue porque agora tenho que alimentar mais duas pessoas. Que isso velho. Quem é você mano? Bruxa encapuzada. Uma figura misteriosa. Não totalmente humana, não totalmente inseto. Se encontra ajoelhada aqui. O que você quer minha filha? Dá uma pá pra ela. Pra ela cavar a cova. Droga acho que eu não tenho pra ela. Se bem que eu tenho erva. Quer erva minha filha? Não, não tem efeito. Acho que ela não quer droga não. Se der sangue ela dá tringa. Não vai rolar. Tem que alimentar três vampirinhas da PT aqui. Tem que alimentar três vampirinhas da PT aqui. É, atualmente todo mundo quer sangue. Que isso mano. Nossas plantas aqui pra bater. O bicho se proteger com o bracinho. Ele tem duas ações bacanas. O bicho se proteger com o bracinho. Tem que ir pra cá pra gente trocar uma ideia aqui. Trazer em retorno aumenta o menor que ele tem então. Agora, tiro. Porradão... Tiro... Puta merda... A marcação dele saiu, então... Ele tá resistindo o tornoamento, esqueci o tornoamento dele tá ativo. Vou marcar ele de novo, se bem que não dá pra marcar agora que tem que sair na backline. Então, porradão. Essas plantas aí devem ser alguma coisa com certeza, ou é só pra disfarçar a posição. Ok, vamos jogar aqui uma cura no Ifrit. Nossa, boa! Boa! Ah, a resistência dele ainda tá... Ah, já saiu a resistência dele. Vamos usar a boleada dele na tortura. Fogo Segante... Esse aqui... Ah, se bem que só pega na backline, esquece. Usa o Fogo Segante primeiro. Subidão! Subidão! Aí é osso. Some ele! Cura! Ahn... Bom, a boleadeira ajuda bastante a reduzir o dano dele, né? Nosso nome é só impor, não faz nada com ele. Então dá o Fogo Segante. Eita, difícil. Esse Fogo Segante ele atora o alvo, né velho? Atora aquele que um vai em outro. Dá pra tentar atornar ele de novo, mas... Ele não é profano, ele é vampiro, né? Tá aí, jacaré é vampiro. É a primeira vez que eu vi uma coisa dessas. Hum... Não dá porra não, velho. Boa, 14. Outra cura no Matheus aqui. Crítico. Boa! O que é o uso? Aê é osso. Eu vou ter que puxar uma planta para deixar ele ali atrás para poder puxar ele, marcar ele e aí se a posa me dá dano dele. É, o único jeito. Arvo aleatório à distância. É, aleatório. Então, vamos jogar a boleadeira Boleadeira, foda-se Só que ele resistiu Aí ele mesmo recua, beleza, bonzinho Jacaré bonzinho Agora puxa, não dá pra puxar ele, caralho As pernas da guerra podem ser curadas, mas nunca escutadas A parte da outra Procura de novo pra não jogar mordido na gente Resistiu de novo O jeito é só bater, chega de rodeio Só bate Só bate que ele morre Nossa, velho, é o terceiro erro, cara Meu Deus Um golpe devastador Finalmente Tem um avião pro Dark Reef aqui Hum, bom, tem que usar uma bandagem aqui É, tem que alimentar o Ifrit, né? Porque ele tá sofrendo aqui perdendo vida Aí, tira esse retrato aqui Me dá esse negócio aqui Hum, eu acho que é isso Foda-se Lugarzinho infinito isso aqui, velho Cê é louco Lugarzinho infinito isso aqui, velho Cê é louco A curta é meme mesmo Fala, bom dia Pailinas Fodula, valeu Tinha de枝 Qualquer Eu vou botar tudo e torcer pra não ter muito combate velho Mapa do jacarezinho... Aí que tem um negócio que eu ignorei, né? Não, não é no próximo. Aí que tem a véia louca... É curto se você acertar as salas que estão com meia, né? Se você acertar as salas, aí beleza, é super curto. Tem que achar mais uma, velho. Tem a atiradora que é sangue também agora. Não dá sangue para a coitada que está aí. O vampiro alimentado é um vampiro feliz. É... Claramente está para cima, velho. Olhe! Mas não é um vampiro. Ele caiu! Erradicatou-se! Esses criaturas malvores podem ser fechados, podem ser batidos! Eu vou precisar de dinheiro depois daqui, com certeza! Oh yeah! Vambora, velho! Vou ficar aqui não! Vambora que esse lugar aqui é foda, velho! Nesses anos mais jovens, meu casa era uma hivinha de hedonismo sem brilhado. Isabela von Karsten! Uma roda em apiário, onde o instinto e o impulso foram indulgidos com o abandono wild. Um creditor abençoado entrou em diante da espalda de sycophantos. Mesmo estressamente urbana, eu poderia sentir em ela uma loucura desculpa. Desenvolvido meio malvado pela vulgaridade. Eu planejarei para me enxergar dessa defesa, em um grande display de esporte sadístico. Mas, quando o momento da morte se tornou nascido, a lua de gibbous revelou seus desejos inhumais em todos os seus idios. Era uma trap. Ele descobriu que era uma trap no final da noite. Foda. Sensível à luz. Pô, tinha tirado já essa merda aqui. Eu achei um tremador na verdade. Imperturbável. Brusco. Febre interminente. Parabéns para Maggie que voltou sem virar vampira, Maggie. Maggie, parabéns, você voltou da missão. Sem virar vampira, você está de parabéns. Fica aí minhas congratulações a você. Beleza. Até porque é a boa. Então, não é verdade? Mas aí ela matou, né? A aldeia foi instalada para um nível habitável mais uma vez. No entanto, a dispersão da peixeirense para as áreas circundantes parece inevitável. Todas as regiões sofreram o crescimento da infestação. Vai ter aquele mosquitinho para a gente matar em todo lugar, basicamente. Olha o templário level 1, hein? Vamos pegar o templário level 1. Ih, está lotado? Desapointed! Pelo ficar com fome, vai separar pelas pts? Eu duvido que... Quer dizer, não duvido. Esse jogo aqui, não duvido não. Poxa, não tenho queimido que eu quero me livrar aqui. Só estou com a curandeira repetida. Aumentar o espaço aí? Não. Precisa aumentar muita coisa. A gente não vai arrolar e reputar ninguém, não. E aí? Aparece no... Maldição Escarlate. Sede de sangue. Contagem. Heróis amaldiçoados que compartilham a mesma estrutura ou atividade de outros heróis têm uma chance de passar a maldição Escarlate. Compartilhar a atividade tem maior chance de contagem. Tá certo. Isolamento social famoso, né? Todo mundo com corona. Todo mundo com corona na campanha. Hum... Tá, aqui na peculiaridade... Deixa eu desequipar tudo... Galera de estresse que está alta esse cara aqui, né? Vamos ver o Dark Wraith está de boa, vou tirar o stress dele, vamos na taverna, vai, opção de jogos. O resto acho que é isso. Ah, nem é para falar como é que eu vou me curar. Mas eu duvido tudo bem que o jogo vai me ensinar, então em algum momento daqui 5 anos eu descubro, mas tudo bem, não me importo. O que temos agora aí? Just as I feared, now loose from their brackish prison, they will spread like locusts across our land. Capitation Crux, apenas templário. Ok, inclusive eu ganhei um negócio da consagrada aqui, cadê a consagrada? A flechinha é muito top lá. Deixa eu tirar vocês aqui que estão zoados da cabeça. Tá todo mundo muito louco. O Meg também, o Meg pegou com a doença. Febre intermitente. Vou deixar vocês tratando isso aí já. Barra do lado, que barra do lado? É a barra do pátio aqui, né? O que é isso? Barão, convida você a participar dos seus jogos deturpados. Mate um barão. Passa dois? Ah, não, esse aqui vai dar outro item. Apenas Vestal. Pergaminho da Ressurreição, apenas Eterna. Sunlight Warrior. Com o símbolo da corte. Ah, esse negócio aqui? Incessos de transmissores de uma maldição começaram a se espalhar pela propriedade. Infestação baixa. Aí provavelmente vai ter umas omissões para cuidar dessa infestação. Fluido amaldiçosa pode ser encontrado no pátio real. Procure por caixotes marcados com reserva do vinicultor. Não, você não vai não me oferecer escolha para a próxima expedição. Tá louca, no mínimo. Eu vou lá de novo, velho. Vou lá de novo no bagulho. Fazer essa aqui da reserva do vinicultor. Porque eu vou ter que resolver essa treta aí, velho. Porque essa épica aqui não vai dar para fazer agora, não. Então, mas ignorar a corte é ignorar a venda da cidade ou eu posso fazer qualquer missão aqui deles? Do pátio real. Porque se eu poder fazer qualquer uma, tudo bem. porque essa aqui eu não quero fazer agora, não. 15 mil, velho. Nossa. Então eu sou obrigado a ir nessa veterana aqui, se não aumenta o negócio, é isso? Eu vou ter um level 3. Eu vou ter um level 3. De qualquer forma eu vou nessa aqui, velho. Quem eu vou mandar nessa belezinha aqui para pegar... Vampirismo aí. Vamos ver. Mas é porque eu não vou, né? Então eu vou lá sofrer um pouquinho agora. Vou lá sofrer pelo time. Quem pode vir comigo aí? Esse é o Hellrin, acho. Cachorreiro. Vamos trazer ele aí. Aí de dano... Aí de dano... Curandeiro... Nossa, a corte já está de boa? Não, ainda tem que reduzir mais esse estresse aí, velho. 45 que ainda é meio alto. Tem a minha outra curandeira, né? Que está de boa. 24. Vamos trazer ela, então. E aí de posição 2, eu vou trazer... Você tem que o Hellrin pode ser posição 2, não pode? Só dá para poder usar o negocinho do estresse. Mas pode usar o fonte de guarda. A menos que eu tire esse aqui, tem que ter esse. Aí eu aumento o cara do negócio marcado. Aí eu coloco ele em posição 2. E o solar é em posição 3. Aí é a PT. Zika. E é isso que eu farei. Tá, agora é muito importante que a gente esqueça. Pecularidades. Pecularidades. Que eu esqueci de equipar da outra vez. Não vamos esquecer de novo. Aumentar a esquiva, aumentar a proteção, PV máximo. Esse vampirismo é considerado doença, né? Se ele fica na aba de doença. Então se eu aumentar a essência da doença... Teoricamente a minha chance de pegar ele fica mais difícil. Correto? Esse aqui já é baixíssimo. Pode pegar esse aqui. Tá aqui... Eu acho que eu peguei um negócio para você especial. Eu não peguei. Aumentar a cor recebida, aumentar a proteção, mas... Aumentar a essência de peixe e sangramento. Aumentar a essência de sangramento é bom. Ali é um lugar que tem bastante sangramento, velho. Eu acho que eu vou ficar com esse aqui. Aí... Para ajudar... Eu podia aumentar ainda mais a essência de sangramento. Quanto que eu já tenho? 100%. Então não precisa aumentar mais. Teoricamente eu estou imune. Vamos pegar aqui então o negócio de proteção. O Helrin, a gente tem o apito aqui do cachorro. E vamos colocar um negócio aqui que dá essência a peste, sangramento... Matida de doença. Não esquece. Doença vai atrapalhar muito aqui. Põe esquiva. A esquiva já te ajuda. E aí para mim... Vamos colocar... Aumentar o dano de habilidade de corpo a corpo. Não. Vou aumentar a minha vida. E... Vou pegar esse aqui que tira uma essência de sangramento e peste. E aumentar a proteção e a cura. Vou pegar esse aqui, show. É isso. Vamos ver qual é. Eu espero que isso aqui seja curta, curta mesmo. Dá uma curta falsificada igual a outra. Acabou com isso aqui. Eu vou te perguntar um negócio aqui em casa rapidinho enquanto carrega no espelho. Vou te perguntar um negócio aqui em casa rapidinho enquanto carrega no espelho. Vamos lá brigar com a Isabela Von Karstein. Vamos lá brigar com a Isabela Von Karstein. Puxa, aí sim. Aí é bom demais. Espera que não revelou nada que eu precisava. Mas não tem. Vamos lá. Primeira coisa... Raio na cara. Erratificado. Cada hit kill que a gente der é um ataque mesmo que a gente pode virar vampiro. 5 a 8 de dano, né? Agora... Proteger aliado, aumentar proteção, aumentar esquiva. Retribuição, ativar revide. Vamos lá. Vem em mim. Vem em mim que eu estou facinho. Toma lixo. Próximo. Vem em mim. Esse aqui do Raio não compensa muito. Agora... Joga o Raio, melhor. Joga o Raio. E vai o Totó. Vai, Totó. Vai, Totó. Boa, galera. Boa, 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 boa. Muito bom. O time é que está abonado, velho. Reserva do Vinicultor. Isso aqui é o que eu tinha que pegar. Não é? Ative três reservas do Vinicultor. Como que é que eu tenho que ativar isso aqui? Não ganhei nenhum item. Vão porra. Aí... Me fudeu. Outro tinha item para usar. Só pegar? Opa. Obrigado, hein. Ih, caralho. Vamo voltar, né? Vamo voltar. Que que parece uma vizinhança muito boa? Que porra é aquela ali, velho? Boa tarde, senhora. Tudo bem? Vamo mudar essa aí para ver o que ela dá. Até desapareceu, velho. Beleza, já estou sem espaço para nada. Foi de bola. Tá com três de vida, né? Se eu usar o investidor do cão, na verdade, esquiva. Por ultimação do cão, dá dois de dano. Mas se pegar sacramento no cara, ele morre. Vai, por ultimação do cão. Não, o botão esquivou, hein. Aí você finaliza. Aí, um ataque a menos para a gente tomar. Baixa nesse cara aqui. Revide ativado, vem em mim. Vem em mim, vem em mim. Aí, fudeu. Ufa, resistiu. Raio. Raio? Puta que pariu, hein. Como é que erro o raio, velho? Não tem como errar esse raio. Vamos marcar esse cara lá do fundo. Vamos marcar esse cara lá do fundo. Covardes escondendo atrás dos inimigos. Morra, incêndo! Sucesso, tenta um sucesso, vambora! E eu ganhei outro West of Lask, velho. Esse aqui eu já tenho, vou descartar esse aqui, eu já tenho esse item de esquiva, vou pegar o Onix. Não sei que eu posso ter dois, mas não tem muito porquê, uma missão por vez. Perturbação do campo pra começar. Julgamento... Retribuição no primeiro. Ativar o revide, raio. Retribuição no piso. Agora vem em mim. Estou preparado para virar vampiro se precisar, vambora! Continua com a resposta! Lá vai o cara esconder de novo, é o que ele faz Aproveita que você esta ai e consegue jogar raios Vamos voltar para atras aqui Marca esse cara aqui Retribuição de novo Vem em mim Vem em mim, vem em mim Isso, vou coletar meu sangue Vem, toma lixo De novo você velho Toma de novo então Obliterate Você é louco Sucesso, não acredito Ei, por que eu tenho nove tochas no grupo? Isso é legal Isso é legal Eu acho que vou deixar tudo aqui Não tem muito que eu posso substituir Eu acho que vou pegar essa pedra pesca e mandar embora Não tem muito disso aqui não, eu tenho melhores Vou pegar emblema O resto pode deixar aí, foda-se Caixa fortes trancada Dinheiro E agora Tem um combate aqui em cima Vamos por esse aqui Tentar evitar aquele combate Só tem que achar o vinicultor Ah, nem apareceu nada Como assim? Diário Diário, sinto muito ref cair É hoje, Fortune Eu tô esperando chegar aqui pra pedir umas esfirras Eu tô esperando chegar Pra ele começar às sete horas Pra ele começar às sete horas Ainda bem que o nosso cachorro aí Muria vampirismo né Porque ele tá mordendo todo mundo aí E não pega nada Esqueci de arrumar a formação Que não é pra estar assim Mas tudo bem Pô, eu tô marcado Vem em mim, velho Fim em mim Fim em mim A marcação aparentemente não serve de nada sai desgraça manda o cachorro nesse cara aqui essa sobra o mosquito ai caramba eu to marcado me ataca que odio beleza não funciona o marcado mais parou parou de um sinal marcado 3 ônix 3 ônix 3 ônix 3 ônix 4 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 ônix 5 ônix 5 ônix 4 ônix 5 ônix 5 ônix Vem em mim, eu que estou marcado, esquece a outra marcação. A outra marcação não funciona, a minha não. Parou, só porque estava quebrado no combate. Minha proteção está o que? Mais de 50%? Também está condizente com a Lore, o Solaire perdeu a cabeça. Está condizente com a Lore, pior que está. Esses bichos aqui não são fortes. O único objetivo deles existirem é de passar vampirismo. Os bichos não são fortes, de maior forma alguma. Tem duas marcações e ele atacou o cara que não tem. Como é que pode? O que é isso aqui? Blessed Resin. Esse aqui é Dark Souls, hein? Wtf, eu posso usar isso? Por enquanto só está vindo bicho lixo. Vou tirar esse daqui. Vou pegar esse daqui. Eu vou usar esse aqui para ver. Não tem mais espaço para tanto sangue que eu estou pegando, velho. Eu acho que vou usar água bem aqui para ficar sucinto no recinto. Já que sangue também é importante aqui. Bota fé que está para cima o negócio aqui, hein? Na direita. Tem combate aqui. Minha senhora. Eu não tenho slot, desculpa. Adoro ela ver o que você me entregaria. E essa nevo aqui, velho. Por favor que seja essa, velho. Que o reconhecimento falhou. Só passa. Não tem espaço para pegar mais nada. Não tem nada aqui, velho. Que merda, hein? O saco está vazio. Bacana esse lugar aqui, hein? Um lugar de gente família. Não tem o negócio da missão, não. Cadê, velho? Caralho, mano. Eu fui nas duas salas que tinha, velho. Que eu não tinha revelado nada. Caralho, mano. Eu fui nas duas salas que tinha, velho. Ah, não é possível. Não, não. É pegadinha. É um canal bom esse aqui, velho. Eu passei nessa sala aqui, velho. Não tem outra sala aqui, ó. Estou com sangue pra caralho, hein? Bom, a gente levou quatro e voltou com um só de vampirismo. Diria que é uma vitória e tantos. Não tem nada aqui, velho. Impiedoso. Vagabundo ansiada. Negligente, tacando as vezes aliados assentamente. É, top, hein? Esse é suporte mesmo.